Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Se você me segue no Instagram, sabe que recentemente eu lancei uma enquete perguntando qual tipo de pulo vocês preferem que seja implementado no game. O pulo de altura fixa ou o pulo de altura variável? E aliás, se você não me segue lá no Insta, segue lá, arroba Marques Vinícius Moraes. Link na descrição também. Lá tem postagem sobre a minha vida, mas também é onde eu interajo com os inscritos sobre o canal. Eu estou meio falho aí, mas eu vou tentar trazer mais conteúdo relacionado a desenvolvimento de jogos lá no Instagram. Enfim, a votação finalizou e a maioria das pessoas votou que prefere um pulo de altura variável. E eu fiquei feliz, pois essa era a confirmação que eu precisava ouvir de vocês. Pode parecer algo simples, mas o pulo de altura variável afeta todo o gameplay. E eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo. Então fica comigo, já deixa o seu like e se inscreva no canal também para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ah galera, eu tenho que contar também uma novidade. Para vocês que não me acompanham no Instagram, alguns de vocês podem ter sentido a minha falta na semana passada e não sabem o que aconteceu com o Marques. É, porque eu não consegui trazer o vídeo de terça-feira. E eu vou mostrar para vocês agora o motivo. Aqui, essa princesinha linda do papai. Que eu estou falando baixinho para não acordar ela, porque se ela acordar ela faz muito barulho. Semana passada foi muito corrido para mim. E ainda está, mas aos poucos eu estou me ajustando a essa nova fase na minha vida. E eu estou muito feliz. Bom galera, vamos lá. Uma questão muito importante na hora de criar o level design do game é conhecer o personagem. Saber do que o personagem é capaz de fazer. Assim você consegue implementar mecânicas, perigos, inimigos com mais precisão. Então, há uns dias atrás, eu estava lá com o meu caderno na mão, montando o level design do primeiro mundo. E foi quando eu me dei conta de algo que me deixou incomodado. O pulo do personagem. O game inicialmente, ele seria lançado apenas para Android ou iOS. Portanto, a princípio, um pulo de altura fixa me pareceu mais atraente. Já que facilita na hora do jogador apertar os botões pelo smartphone. Eu tentei simplificar para otimizar, basicamente. Mas o game começou a crescer em um nível de detalhe, gameplay, que eu e o Romulo sentamos e decidimos. Não dá para esse jogo ficar apenas para smartphones. Nós temos que levar ele também para PC, né? Também para Steam, por exemplo. Quem sabe até consoles, né galera? Mas isso aí já é uma outra história. E aí que entra o grande X da questão. Um personagem com pulo fixo me deixa um pouco de mãos atadas na hora de criar o level design. Pois às vezes eu tenho que limitar uma mecânica ou um perigo, por exemplo, para que dê certo com essa altura fixa do personagem. Quando a altura do pulo é variável, ou seja, dependendo do tempo que o jogador pressiona o botão de pulo, o personagem pula mais alto, né? Ou não. Isso amplia as possibilidades e dinâmicas do game. Por exemplo, galera, com pulos curtos, o personagem consegue atravessar mais rápido uma determinada plataforma antes que uma serra o alcance e tire dano dele. O personagem terá também mais liberdade para escolher a altura do pulo que ele precisa para alcançar uma determinada plataforma. Isso às vezes ajuda o personagem a fugir de um perigo ou de um inimigo. Então todo game precisa ser montado de acordo com essa característica do nosso personagem. Levando essa variação de altura e de pulo em consideração quando eu vou colocar as plataformas, inimigos, perigos e mecânicas do game. Se eu criar todo o game, todos os levels com essas plataformas ajustadas para o pulo variável do personagem, mas no game que será lançado para smartphone ou deixar o pulo do personagem fixo, entrará em conflito com várias mecânicas implementadas no game. O que pode atrapalhar o gameplay ou mesmo deixar inviável de se jogar. Portanto, o game nesse quesito precisa ser igual. Eu não posso simplesmente deixar o game para PC com pulo variável e o game para smartphone com pulo fixo, né? E agora você entende o porquê. Além do mais, algo que acontece comigo e provavelmente acontece com alguns de vocês, né? Que estão aí criando jogos, é subestimar a capacidade dos jogadores. Eu que já sou um véio, né? Que eu cresci aí jogando Snake do Nokia 5120. Às vezes eu subestimo a capacidade dos jovens, né? Dos games mobile. Acho que é muito para eles, né? Quando na verdade já estão acostumados a jogar jogos muito mais difíceis, né? Que exigem muito mais do que um simples jogo que você precisa apertar mais o botão de pulo para a altura ser maior ou menor, né? Então, galera, o que vocês acham, né? O que vocês acharam dessa minha decisão? Se você não concorda com o que eu disse, não precisa dar dislike não, pelo amor de Deus. Só deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Escreve aí qual a sua opinião, porque você acha que é melhor um pulo variável, né? Ou um pulo fixo. Levando em consideração isso que eu disse, que o jogo também será lançado para PC. Bom, eu acredito que com essa decisão de deixar o pulo variável, eu vou conseguir explorar mais mecânicas e deixar o jogo mais divertido e interessante para vocês. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.